Goiás é celeiro de grandes profissionais que viram no estágio a oportunidade de aprender, vencer desafios e alcançar degraus cada vez mais altos no mercado de trabalho. Há 54 anos, o Instituto Elvado Lodi, o IEL, faz a ponte entre estudantes e empresas aqui no Estado, contribuindo para a construção de histórias de superação e sucesso. É o que você acompanha agora na reportagem do Leonardo Gonçalves. O Rafael é líder de uma equipe de 120 pessoas em um grande laboratório farmacêutico de Anápolis, mas foi durante o estágio, há 19 anos, que ele viu uma oportunidade para se destacar. Eu pude, através do programa de estágio, ter acesso à rotina da empresa, a ajudar nos setores e, principalmente, poder contribuir, fazer um trabalho que foi reconhecido e culminou na minha contratação. E essa fase não foi nada fácil. Rafael estudava farmácia pela manhã e à noite, fazendo o possível para ser também o melhor aluno. No período da tarde, ele ia para o estágio. O estágio foi assim por dois anos e quem pensa que esse foi um daqueles estágios que só encaminha alunos para levar água e café, se engana. O estágio, ele cabe em todos os setores. A indústria farmacêutica, ela tem diversas áreas, né? Tem a área de desenvolvimento, a área de qualidade, as áreas produtivas, as áreas financeiras, as áreas fiscais, comerciais. E em cada área dessa, cabe sempre o estagiário. Por quê? O estagiário, além de ser uma mão de obra muito capaz, está saindo da faculdade com todo o conteúdo teórico atualizado, ela é uma mão de obra que ajuda na rotina. Rafael foi encaminhado ao laboratório como estagiário pelo Instituto Elvaldo Lodge, o IEL. Muito mais que fazer uma ponte com as empresas. O IEL colabora também para a formação de profissionais de valor. O exemplo do Rafael é mais um entre os milhares de estagiários que passaram pelo IEL nos 54 anos da instituição. Somente em Goiás foram mais de 400 mil estagiários no período. Todos os anos são cadastrados cerca de 25 mil novos estudantes no sistema do IEL. Esses números são resultados dos trabalhos realizados pelo Instituto nas seis regionais em todo o Estado. Além desta, em Anápolis, o IEL está presente também em Goiânia, Rio Verde, Itumbiara, Lusiânia e Catalão. Atualmente, 10 mil alunos estão em campos de estágio. Isso graças ao encaminhamento feito por essas regionais nas seis cidades. E o mais importante nesse número, segundo o gerente do IEL, é o alto índice de efetivação. 80% desses alunos são, ao final do contrato, são efetivados por meio do programa de estágio. A gente fica muito feliz porque a gente está contribuindo com a performance do aluno e inserindo ele no mercado de trabalho por meio do programa de estágio. Esses resultados motivam jovens estagiários que entraram há pouco tempo no mercado de trabalho. O Andrew é um deles. Aos 22 anos, ele cursa o primeiro período de administração. Mal começou a faculdade e já está estagiando no próprio IEL. Além da bolsa, né, que eu precisava para poder ajudar com os cursos da faculdade, eu também procurei aprender mais sobre administração e comunicação. Porque a administração é um curso que tem muita parte teórica da matemática, financeira, mas que eu não consigo desenvolver muito a minha área pessoal comunicativa. Sabe, conversar com as pessoas, conversar, fazer vendas, tentar convencer as pessoas. E acho que isso é muito importante para a minha carreira. E estagiando aqui, ele fica cada dia mais perto de um sonho, ter a própria empresa. Uma produtora de filmes, que é uma área que eu tenho afinidade melhor, que é fazer filmes para empresas, para pessoas. E não só filmes assim, filmes, vídeos também, curtos para a internet, porque hoje em dia o digital está chegando forte. Eu vejo que é uma área que ainda tem muito potencial e eu quero investir nela, então eu quero abrir a minha produtora. Mas calma, que a gente ainda vai falar como funciona esse trabalho do IEL. Antes disso, nós demos um pulinho aqui nessa indústria de alimentos, para descobrir como funciona a cabeça do empresário. Por isso, eu estou aqui nesta fábrica do Daia, o maior complexo industrial de Goiás. A indústria produz quatro tipos de diferentes produtos, como massas, refrescos e salgadinhos. Para que tudo isso funcione bem, cada funcionário precisa se engajar como uma engrenagem dessa grande máquina corporativa. Só nesta indústria são mais de 230 colaboradores, desde os que atuam no chão de fábrica, até os que trabalham nos escritórios e laboratórios. Caso apenas um desses funcionários deixe de exercer bem a função, todo o resto desanda. Então imagina só o quanto é difícil selecionar bons profissionais. Por isso, o estagiário é sempre bem-vindo. Nós fazemos, a gente traz o estagiário, bota na mente dele a cultura da empresa e, consequentemente, com certeza, você vai ter uma pessoa dentro da sua cultura. Você não vai ter que ficar tirando vícios de pessoas que vêm de outras empresas, que às vezes a cultura é muito confitante. E os que forem despontando, botando a mão na massa, sem preguiça e trabalhando a fico, a gente incentiva a crescer cada dia mais. Voltamos ao Instituto para conhecer melhor como são distribuídos os estagiários. Os recrutadores daqui têm conhecimento e experiência de sobra para escolher aquele perfil que mais se encaixa às expectativas do empresariado. Nós temos empresas que, eventualmente, abrem a vaga por meio da parceria com o IEL. Nós temos aí a parceria com as instituições de ensino, que é onde estão realmente os nossos talentos alunos. E nós temos o IEL, que é essa intermediação desse aluno com o mundo do trabalho. Ao mesmo tempo que pensa na necessidade do empresário, os recrutadores do IEL também precisam estar atentos aos anseios de cada estagiário. Cada um deles tem sonhos, projetos e expectativas pessoais para o futuro. É o caso da Jerusa. Ela é formada em Química, procurou estágio no IEL e foi encaminhada para essa indústria alimentícia. Um sonho realizado. De estagiária à gerente de produção. Eu pensei, olha, vou procurar algum estágio, alguma coisa na minha área, porque eu não quero mais ser caixa de supermercado. Quero que eu trabalhava antes para manter o meu curso e ajudar nas despesas de casa. Então, através do IEL eu consegui o estágio aqui. E daí, num dia normal, o diretor passou por mim e me falou, olha, eu preciso falar com você. Ele me falou, olha, a gerente atual da produção, ela está de saída. E daí eu queria te oferecer essa oportunidade. Os objetivos do André, do Rafael, da Jerusa e de milhares de estagiários foram alcançados graças às portas abertas pelo IEL em milhares de empresas parceiras em Goiás. São histórias motivacionais que vão do sonho à consolidação de carreiras profissionais. Ao longo do tempo, eu fui sendo promovido. Então, eu comecei como estagiário, fui analista júnior, analista pleno, analista sênior. Virei coordenador. De coordenador, eu fui para a gerência. Da gerência, eu fui para a gerência sênior. Da gerência sênior, eu fui para a diretoria no último ano. Então, é uma escala, né? É uma montanha que a gente vai, aos poucos, subindo ela. Isso é muito gratificante. A gente vê tudo desde o início, como cresceu. E crescer junto, que eu não parei de estudar e continuo para poder agregar, somar com a empresa. A gente está aprendendo junto, mas também poder contribuir. Isso é o mais importante. Que legal, né? Uma porta aberta para o mercado. Quem está estudando, buscando oportunidade, o IEL é uma grande porta de entrada, realmente, no mercado de trabalho. A maioria dos estagiários acaba sendo contratada pelas empresas.